Qual grupo vai fazer show na cidade que o editor acabou de colocar aqui? Eu não sei, que eu não tô conseguindo ler. Vou te dar uma dica. Começa com um... Depois vem o Tê... E depois vem o Cê! Isso mesmo! Se você gosta da gente e quer assistir o terceiro teatro ao vivo, a gente tá chegando na sua cidade! Vamos pra logo o seu ingresso, não deixa pra depois! Vem se divertir com a gente! Vem! Está começando o 1TC! O maior campeonato de trocadilhos que esse planeta já viu! E o grande convidado da noite... Murilo Caldo! Para a primeira rodada, recebam ele... Henrique Fedorovics contra Fred Mascarenhas! A trilha nunca foi tão longe! Verdade! Não vou sacanear não, que é mancada! Esse comentário foi cirúrgico! Desculpe meu tropeço! Tá com frio não, Fred? Não quer uma mula então? Você fala isso só porque eu não posso te passar a perna, né? Eu acho chato quando você começa a rotular as pessoas... Meu Deus! Meu Deus! Gostei do ligamento aí! Tá bom, cara? Caralho, eu tô fodido! Vocês são bonis! Eu tô há 2 horas tentando pensar alguma com o menisco, não vem? O menisco da justiça? O menisco da justiça! E aí? E aí, moleque? E aí? Qual a cantora mais peluda? Não sei... Tony Ramos! Tony Ramos não é cantora, mas... Só um detalhe! Celí com pelo! Celí com pelo! Caraca, uma piada de 1967! Só Roberto conhece! Só Roberto conhece! Vamos lá! Que agora esse aqui tá valendo 10 pontos! Ponto que eu mais tenho! Tem mais ponto que o Botafogo no Campeonato Carioca! Na tabela tá lá! Fred em primeiro! Olha só! Saiu sem querer! Olha só! Qual a cantora? E era o instrumento, tá ok? É a Marjorie, ex-piano! Nossa! Nossa! Caralho! Você entendeu? Ela não é mais um piano! Ela já foi, tá ok? E sabe qual a cidade que quer ser um instrumento? Itacoaco quer ser tuba! É nesse nível! .com.br Você agora! Porra! Que isso, cara? Essa pegou de surpresa! Tá chorando! Tá numa galinha! Puta que parada, porra! Cara, eu acho boas as suas imitações, mas você tem que parar de usar isso de muleta! Vitoria de Henrique Fedorovic! Posso ler uma carta? Fica à vontade! Qual favela usa uma cantora como exemplo? Caralho! Como assim? Vidigal! Caralho! Faz melhor! Vocês são melhores! Então... Vocês são melhores! Você sabe qual o país que ama essa cantora? Brasil, cara! O pessoal adora ela! Além do Brasil! Portugal! Portugal! Porra, vocês gostaram mais dessa? Vão tomar no... Minha foi bem melhor! Vocês estão puxando o saco! Qual é o país que puxa saco? Brasil! Acertou! Eu não tinha nenhuma piada! Eu falei na esperança de inventar uma do nada, mas não... Ed, sabe qual é a brincadeira preferida do Murilo? Qual? Amigo Couto! Nossa! Puta que pariu! Sabe qual é a comida preferida minha? Biscoito! Você sabe por que sua ex-namorada terminou com você? Por quê, cara? É porque ela viu o Murilo com o outro! Por que os titãs da mitologia grega sempre iam pra guerra sem se arrumar? A luta sofrendo! É! Por que que os titãs da mitologia grega? Eu tô aprendendo xixi! Pra ficar tudo limpo? Poderia ser! Mas, no caso, é porque titanomaquia! Hein? O quê? O quê? Nenhum entendi essa porra! Porque titanomaquia! O que é isso? Matiria de maquiar, não maquia! Se você souber a resposta, o que significa? Ligue para 0800! É porque titanomaquia! 0800-475-279! Vamos lá! Ninguém se importa! Qual a pessoa que incomoda? Você! Caralho! Caralho! Quem ganhou? Quem ganhou? Me agudou! Quem ganhou? Deu empate! Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? É verdade! Deus meu! Que piada terrível! Que chiste terrível! Que chiste... Muda de canal agora, vai para a Alemanha! Vem cá, Murilo, traz o microfone, vem comentar aqui nesta rodada! Eita! Que chiste terrível! Você é o comentarista da rodada! Foi melhor do que... Foi melhor do que eu esperava! Quem começa? Você! Você! Tá bom! Em qual cidade europeia as pessoas que bebem tem que se molhar quando chove? Porra! Caralho! Oi! Que espécie! Campo Grande? Se fosse na Europa, podia ser assim! Se chamaria Big Fields! Ou se fosse na Alemanha, estudante! A cidade de Adenssandre é muito alemão! Adenssandre! Adenssandre! A cidade de Adenssandre! Tem nada de alemão em Adenssandre! Qualquer nome falando com raiva, entendeu? Murilo Kudu! Não, aí é japonês! É japonês isso aí! Fala de novo! Murilo Kudu! Murilo Kudu! O que é isso? O Belchior? É não! Fred imitando o Murilo Kudu! Imita aí, Fred! O que é o Murilo Kudu? Todo mundo que me imita, eu viro muito nordestino! Todo mundo que me imita, eu viro muito nordestino! Todo mundo que me imita, eu viro muito nordestino! Todo mundo que me imita, eu viro muito nordestino! Todo mundo é educadamente, delicadamente, etc e tal. Caju e castanha. Caju e castanha. Ou, como diriam no Japão, caju e castanha. E na Alemanha, Adam Sandler. Qualquer coisa lá, Adam Sandler? Você está no McDonald's e pede o número um, como é que é? Número um. É a única coisa que não é Adam Sandler na Alemanha. O número dois já é Adam Sandler. E o sorvete no McDonald's, como é? Como é? Adam Sandler. Sonday, Adam Sandler! Sonday, Adam Sandler! Cantou como se fosse a primeira vez. Opa, referência! Ó, clique, cala a boca. Que isso, eu nunca imaginei ouvir isso de um paizão. Que isso, não sei filme do Adam Sandler. Tem vários, como por exemplo... A família Adam. Vai, Adam, anda. Não dá pra falar isso pro Fred, mas pra mim dá. Anda, anda, anda. Em qual cidade europeia as pessoas que bebem se molham quando chove? Caralho, ainda é essa piada. Atenção, chegou a hora da revisão. Qual a cidade europeia as pessoas que bebem tem que se molhar quando chove? É o Barcelona. Sem lona. Eita, caralho! Era muito melhor o negócio do Adam Sandler. É que foi gerando um hype de expectativa. Igual esquadrão suicida, tá ligado? É bom pra caralho, é bom pra caralho. Tem o Queen, tem o Queen. Qual favela? Ah, de novo? Puta que pariu. Tem três cartas dessas pelo bicho. Qual jornalista é músico? Adam Sandler. É o Léo Baixista. Ai, Deus te livre. Ah, o que vem de baixo não me atinge. Por que a pessoa que oferece refrigerante pra Preta Gil vira monarca? Porque vira o rei da Coca da Preta. O rei da Coca da Preta. Se eu gostei mesmo, porque tem sentido. Porque a Coca é de caralho, é sabor foda. Muito bom, muito bom. Eu entendi agora. Luciana. Rafael. Estamos aqui. Vou prever o seu futuro. Que não seja outro filho. No momento é uma questão da banha mesmo. Mas se for que seja do Marcos. Escolha uma das três cartas. Eu quero essa. Eu falei das três. Ok. Qual favela? Vitória de Luciana D'Aulizio! Você sabe... Não sei. Tem um homem... O Silvio Santos. Tem um homem... Ele joga... Faz o Silvio Santos com língua presa. Tem um homem que ele joga... Fosse vôlei... Fosse. Na praia de Copacabanda. O cruzamento do Silvio com Romário. Mas oi, peixe. Mas olha só... Quem acertar, ganha. Quem não acertar, não precisa treinar hoje. Soldo... Quase ri. Fiz um pouco de xixi. Eu tô aprendendo até agora. Eu juro que fiz um pouco. Ele falou xixi aí, porra. Por favor, leia uma carta. A piada que eu ia fazer é o seguinte. Um cara que joga futebol na praia de Copacabana. Qual é a carta do baralho dele? Rei de Copas. Vai lá, lê a sua. E na quinta da Boa Vista é a dama de paus. Qual é a fruta super rigorosa? É o kiwi. Abacaxias. Rigorosa? Se fosse perigosa, eu até entenderia. Abacaxias. No rei do abacalhau. Quem riu aí, ó. Do lado da mulher. É... O que é que tu tava fazendo no rei do bacalhau? Hein, Zorzi? Pensa que eu não te conheço, não, é? Está bom de novo aí, ó. Qual o mamífero aquático gaúcho? Caralho, essa aqui é muito boa. Pá, leia, ju, bá, tchê. Caralho. Vitória de Ed, caralho. Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações. E tchau! Clique no sininho.